O proprietário de uma borracharia localizada aqui na Ponta Verde tem reclamado insistentemente que não aguenta mais conviver com um problema de esgoto na calçada do seu estabelecimento. A repórter Maria Maciel foi até lá para saber o que está acontecendo e a sorte é que a TV não tem cheiro. Acompanhe. Dois meses. Esse é o tempo que o senhor Roberto Pereira, que é aqui dono de uma borracharia que fica na Avenida Deputado José Lages, no bairro da Ponta Verde, espera a conclusão de um serviço iniciado pela casal. Mas até agora nada e os transtornos são grandes. Olha, senhor Roberto, a princípio a casal veio. Qual foi o serviço que ela fez aqui e que ficou faltando complementar? Olha, a questão foi o seguinte, ela veio a primeira vez, retirou a água, só que a caixa está danificada. A equipe que veio pela primeira vez, tirou a água e disse, olha, senhor Roberto, a caixa está danificada, vem uma outra equipe. E até agora nada, já são dois meses, eu estou sendo prejudicado, mas meu irmão, fora os clientes que vêm aqui reclamando, entendeu, pelo esse serviço que está aqui, que isso é de pura responsabilidade da casal, não é minha, não é do meu irmão, não é da borracharia, entendeu, isso é da casal. Então eu peço, carecidamente, mais uma vez, que eu tenho números de protocolo, que a casal venha resolver, concluir o serviço que fez. E até agora nada. Porque isso daqui é esgoto, né, vocês pagam a água, pagam esgoto e querem ver a conclusão aqui, justamente por conta do risco aqui da passagem, está bem na calçada. É porque, além de ser um risco maior, o meu medo maior de meu irmão é o seguinte, é que passa um idoso, que passa diversos idosos, cair aqui, a responsabilidade vai ser minha e do meu irmão, a família do idoso que cair aqui, entendeu, não quer saber de casal não, quer saber do Roberto e do Edson. Então eu peço mais uma vez, carecidamente, que a casal venha, concluir o serviço dela. Porque se a gente não pagar água, corta. Então a água é 50%, a gente paga de água e 50% é esgoto. Então a gente quer o serviço concluído, não quer mais nada. A gente não está pedindo. Estamos pagando pelo serviço. E aqui, como fica quando chove? Tem a questão do mau cheiro também? Porque a gente vê que está tudo aberto, né, insetos, tem muita barata por aqui? Muita barata. Meus vizinhos já estão reclamando por causa do cheiro da barata, entendeu? Quando chove aqui, alaga, entendeu? Eu tenho que estar puxando a água da frente do estabelecimento para a porta da clínica do meu vizinho, do restaurante aqui. Então eu quero mais uma vez, estou pedindo, carecidamente, que a casal venha concluir o serviço que ela deixou aqui, entendeu? Eu só peço isso, casal, preste atenção. Estamos na deputada Zelage, entendeu? Aqui é um comércio. Eu posso até ficar assim, pedindo e implorando, mas eu não tenho obrigação de fazer isso. A obrigação que tem é vocês, de vir concluir o serviço de vocês. Como o senhor, Roberto, está dizendo aqui, já existem vários protocolos que ele deu entrada na casal para que seja feito esse trabalho. Então, foi feito o desentupimento aqui dessa galeria de esgoto, só que precisa refazer a caixa, por onde passa. E é um serviço que tem que ser feito por uma equipe especializada na própria casal. Agora, por conta do risco aqui, já que essa é uma área de passagem, uma área de calçada, o senhor Roberto, ele até colocou, isolou aqui essa área, colocou um plástico, né? Esses pedaços aqui de tijolos, justamente para evitar que pessoas possam se acidentar aqui, cair nesse buraco. Olha, ele está mostrando agora os protocolos. Então, há esse apelo aqui do senhor Roberto, para que possa ser resolvido esse problema, aqui na Avenida Deputado José Lages, no bairro da Ponta Verde. Muito bem, o rapaz está fazendo exatamente como pede a própria casal, que se faça a ligação, se cobre e anote os protocolos. Em nota, a casal informou que enviará uma equipe ao local para avaliar a situação e iniciar os serviços necessários. Vamos acompanhar de perto, ele tem pelo menos umas 5 ou 6 ou até 10 protocolos solicitando isso.